Oi gente, tudo bem com vocês? Continuando pela nossa viagem nos Estados Unidos, agora saindo de Orlando e indo pra Miami. Então bora lá? Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha e segue lá nas redes sociais. Momento feliz do dia! Comei! Vamos comer no Tipa Uli, né? É isso. É o nosso restaurante padrão aqui. É, mais parecido com comida brasileira. Vou treinar a Planet Fitness. Sim. Preciso treinar a perna, quero treinar a costas. Que a gente vai treinar essa parada, hein? Eu tô voltando a treinar a costas agora, lembra que eu tava com tendinite? Ah, é verdade. Então vai ser um treino bem adaptado. Oi! Convenci ele a sabe o quê? Comprar roupa, né? Que dificuldade que é fazer esse ano sair pra comprar roupa. Pra quê? Gastar e ainda ficar horas procurando roupa, né? Tem nada a ver com ti. Não. A gente vai hoje num... Vamos tentar, né? Vamos ver se chega a tempo. Num lugar que a Gabi, do turista Orlando, indicou lá no Instagram dela. Chama American Eagle. Fica... Qual é mesmo? Link... Link Buena Vista. Link Buena Vista. Então, vamos ver de qual é. Será que a gente vai achar a roupa pra você? Não sei. Sei que é longe. Quarenta minutos. É. Nossa. Vamos lá. Então, gente. Hoje eu tô super animada que a gente vai num bar country. Tô super curiosa pra ver como que é. Bem coisa de filme mesmo, assim. Parece que tem aula de dança lá. Acho que a gente não vai chegar a tempo de ver aula de dança. Mas acho que vai ser bem divertido. E eu vou agora me arrumar. Vou escolher minha roupa. A saia eu já sei qual que é. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Então, a saia que eu vou usar hoje é essa daqui. Bem condizente. Comprei lá na Carolina do Norte, em Charlotte. Agora a blusa que eu tô em dúvida. Se eu uso essa ou se eu uso essa. Eu vou usar uma bota preta. Então, pode ser que fique legal com aquela dali. Mas marrom, pra mim, bege é bem a cara mesmo assim de coisa country, sabe? Então, vou me arrumar e já volto. Bom dia! Olá! Boa tarde, na verdade, né? Duas e meia da tarde. Sim. E aí, como é que foi o rolê ontem? Foi diferente, né? Foi divertido, né? Era muita gente diferente. Teve gente te reconhecendo também, né? Foi brasileiros. Tirando as fotinhas. Estamos indo pra Miami hoje e não deu tempo de almoçar, né? Não. Eu não vou gravar, então eu não vou comer. A gente parou aqui no 7-Eleven e eu quero mostrar o que eu peguei. Pera aí. Claro, né? Que não podia faltar alguma coisa nova de Reese's. Na verdade, eu nem vi o que que era. Agora que eu tô lendo. É um coffee, café gelado. E é isso. Eu só peguei porque era Reese's mesmo. Eu tava vendo quanta de cafeína tem pra ver se você ia ficar doidona ou não. Tá de boa? Isso tá, tá de boa. Vai me acordar, né? Porque eu não dormi bem, então... É isso. Bora ver. E aí? Devorando. Feliz steak. É isso? É isso. Gente. Eu me frustrei um pouco. Esperava mais. Eu acho que de tudo do Reese's que eu tomei, eles foram piorzinhos. Assim, é gostoso, mas no big deal. O que eu tomei aqui tem 42 gramas de proteína. As mesmas calorias. Ó, 230 no meu, 220 no seu. Só que o meu é quase tudo proteína. O seu é quase tudo açúcar. Ah, que beleza, hein? E o meu era bem gostoso. É bem gostoso. Então, eu queria explicar uma coisa que eu achei muito interessante. No mês passado, quando a gente veio, a gente já tinha visto isso antes. Aqui nos Estados Unidos, eles têm as express lanes, né? Que geralmente são uma ou duas faixas que ficam do lado da esquerda. E eles separam com aqueles toquinhos, sabe? E você paga um pedágio, você paga um valor pra poder andar nessa faixa. Mas são faixas mais rápidas. Então, por exemplo, a gente acabou de dar muita sorte aqui porque tá tendo engarrafamento, trânsito, né? Do lado da direita. E a gente entrou na faixa rápida sem querer, né, amor? Sim. Eu acabei de gravar porque daqui a pouco a gente vai passar. Você não gravou. Ah, é verdade. Pois é. É isso. Então, ontem a gente gravou numa pizzaria chamada Nick's Pizza, que fica em South Beach. Lá eles têm umas fatias enormes. E eu aproveitei e comi uma fatia de peperoni. Grande? Hum, grande, hein? Tá bom? Bom. Bem fininha. Hoje não tem nada programado pra fazer, nenhuma gravação. Mas eu quero aproveitar o final do dia pra caminhar na praia. Aproveitar o pôr do sol, que vai estar menos quente, né? Porque tá impossível de andar aqui durante o dia. Então, tem uma coisa aqui em Miami que a gente adora, né, amor? É. Que é, toda vez que a gente vai parar em estacionamento público, não é público. Não. É público porque você pode parar, mas você tem que pagar. É. Mas hoje tem uma boa notícia, né? Hoje é domingo. Não paga. Pelo menos o que a máquina falou ali. Até as oito da manhã. Espero, né? Quando a gente voltar, a gente descobre se o carro ainda tá aí. As crianças brincando. Caminhar uns quantos minutos, né? Será que vai rolar? Se chover, eu tenho que tirar o tênis, né? Vai. Faça ideia. Olha lá, olha lá. O carro tá lá. Deu certo, tudo certo. Então fica aí a dica. Estacionamento de graça no domingo. É. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo da semana pra vocês. Vocês viram que eu tô conseguindo ter constância de postar toda semana, né? Só não tá com o dia específico ainda. Mas é sempre às cinco da tarde que eu tô postando, o horário do Brasil. A gente ainda tem algumas viagens por aqui nos Estados Unidos. Agora a gente tá em Orlando. Vamos passar um tempinho aqui. E depois a gente vai pra Califórnia. Califórnia a gente não conhece ainda. Vamos pra três cidades. Mas eu vou contando tudo isso aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se você não conhece ainda o canal, se inscreve aí. Deixe joinha e segue lá nas redes sociais. Beijos e até a próxima.